DJ 2F É o WN na voz, na voz, na voz Ah, hoje a festinha vai fluir Vai ter muita bebida e muito som pra tu curtir Ousadia é claro que não vai faltar Convoca as novinha que gosta de rebolar Dancinha com os amigos é claro tem que ter Nós vende lá pra cá, DJ da feira é só um aê Sei que geral gosta então vamos embrasar São três dias de festa pra geral se acabar Foi pra geral se acabar É verão, já foi feita a proposta Dá uma empinadinha e rebola a sua gostosa É verão, já foi feita a proposta Dá uma empinadinha e rebola a sua gostosa Então desce sua safada, rebola Tua malandra que eu sei que você quer Sequência de toma, toma, então desce Safada, rebola, malandra que eu sei que você quer Sequência de toma, 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 Ah, hoje a festinha vai fluir Vai ter muita bebida e muito som pra tu curtir Ousade é claro que não vai faltar Convoca as novinha que gosta de rebolar Dancinha com os amigos é claro tem que ter Nós vem de lá pra cá, DJ dá pra ver o som, aê Sei que geral gosta, então vamos embrasar São três dias de festa pra geral se acabar Foi pra geral se acabar É verão, já foi feita a proposta Dá uma empinadinha e rebola a sua gostosa É verão, já foi feita a proposta Dá uma empinadinha e rebola a sua gostosa Então desce sua safada, rebola Tua malandra que eu sei que você quer Sequência de toma, toma Então desce Safada, rebola, malandra que eu sei que você quer Sequência de toma, toma Então desce sua safada, rebola Tua malandra que eu sei que você quer Sequência de toma, toma Então desce sua safada, rebola, malandra que eu sei que você quer Sequência de toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Safada, toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma 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 Tom